Hello everyone and welcome to the class. How are you? Bom, hoje nós vamos corrigir alguns exercícios, e acho que nós já corrigimos na live, mas nem todo mundo foi nessa live, então nós vamos corrigir esses exercícios no vídeo pra todo mundo pegar, tá bom? E nós vamos fazer mais alguns exercícios, alguns deles são de listening, ok? Então, vamos lá? Bom, na última aula, pessoal, nós começamos a nova unidade, que era breakfast time, yes? Então, nós aprendemos algumas coisas de café da manhã, nessa página 35, yes? Então, nós vimos bread, que era pão, nós vimos butter, que era manteiga, coffee, que era café, chocolate, que era chocolate, fruits, frutas, cereal, cereal, orange juice, sucro de laranja, e cake, que era bolo, yes? E aí, na próxima página, na página 36, nós tínhamos um exercício de match, yes? Então, nós tínhamos que fazer um risco, uma linha até o nome e a figura certa, ok? Então, nós tínhamos bread, que vocês tinham que ligar com a figura do pão, que era pão, depois nós tínhamos butter, que nós acabamos de falar, vocês tinham que ligar com a figura da manteiga, depois nós tínhamos orange juice, que era o suco de laranja, depois o cheese, que a gente não tinha visto na última página, mas era queijo, yes? Então, cheese, queijo, depois temos cereal, que era cereal, cake, que era o bolo, milk, que nós não tínhamos visto, que é leite, ok? E, por último, nós tínhamos o hot chocolate, que era o chocolate quente, alright? Bem fácil esse exercício, né, pessoal? Bom, depois nós tínhamos o number two, que era um exercício de listening, ok? Então, nós tínhamos a faixa número 15, para vocês escutarem, eu coloquei aqui no rádio, para vocês ouvirem, e era para vocês colocarem se era verdadeiro, true or falso, false, ok? Então, vocês tinham cinco frases e vocês tinham que colocar true or false nessas frases, ok? Então, nós tínhamos a primeira, number one, Então, era verdadeiro ou falso, se a Tina tomava café da manhã com a família dela todos os dias? Então, esse aí é true, ok? Então, number one, true. A number two, Tina eats bread and jam. Estava falando que ela comia pão com geleia, jam, geleia, yes? Bom, pessoal, essa number two aí, ela é falsa, ok? Então, false. A number three, her father drinks coffee. Então, está falando que o pai dela toma café. Essa aí é true, ok, pessoal? Então, o pai dela toma sim café nos cafés da manhã. A number four, her mother drinks orange juice and eats toast. Então, está falando que a mãe dela toma suco de laranja e come torrada. Pessoal, essa number four, ela é falsa, tá bom? Depois, a última, number five, her baby brother drinks milk. Então, está falando que o irmãozinho dela, que é um bebê, toma leite. Essa aí é true, beleza, gente? Então, ficou assim, a number one, true, number two, false, number three, true, number four, false, number five, true. Beleza? Ok? E a number three, nós tínhamos que escrever sobre nós mesmos, ok? Então, what do you have for breakfast? Estava perguntando o que vocês tomam de café da manhã. Então, vocês tinham que falar I have, daí tinha um espaço em branco, for breakfast. Vocês tinham que completar com o que vocês comiam de café da manhã, ok? Então, por exemplo, eu, I have hot chocolate and bread for breakfast, ok? Mas vocês podem completar com o que vocês quiserem, com o que vocês comem, o que vocês tomam de café da manhã. Beleza, pessoal? Bom, agora nós vamos para a próxima página, ok, gente? Nós temos o exercise number four e nós temos aqui várias coisas, yes? Então, listen, number, and write. Vocês, primeira coisa, vocês vão ter que escutar, vocês vão ter que colocar essas coisas na ordem, ok? Então, a primeira coisa que ele falar, vocês vão colocar o número um no quadradinho. A segunda coisa que eles falarem, vocês vão colocar o número dois no quadradinho, ok? Então, tem que prestar bastante atenção, ver qual é a ordem que eles falam essas coisas, beleza? Depois de colocar na ordem, nós vamos ter que escrever o nome dessas coisas. Estão vendo que tem um espacinho em branco embaixo de cada figura, yes? Então, tem aqui um espaço em branco embaixo de cada uma. Vocês vão ter que escrever o nome dessas coisas que nós comemos de café da manhã, ok? Very good. Então, é isso, tá, pessoal? Vocês vão ter que numerar de acordo com a ordem que a pessoa do áudio vai falar e depois nós vamos ter que colocar o nome dessas coisas, ok? Very good. Então, pessoal, se vocês quiserem escutar esse áudio na casa de vocês, ele é a faixa 16 do CD que vem com o livro, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Se vocês não conseguirem escutar direito, vocês podem escutar na casa de vocês também, porque vocês também têm o CD, tá bom? Então, vamos lá? 7. Activity 4. Listen, number, and write. 1. I eat cereal every morning. 2. My mother eats cake for breakfast. 3. I don't like hot chocolate. 4. My brother drinks orange juice. 5. I have cheese for breakfast. 6. Paula has bread for breakfast. Ok? Então, esse foi o áudio. Vocês viram que tem várias pessoas falando várias coisas, yes? Então, vocês vão ter que ver qual é a ordem dessas coisas e vocês vão ter que escrever o número nos quadradinhos, ok, gente? Assim como vocês também têm que escrever o nome dessas coisas que eles falaram, ok? Então, nós temos um bolo, um chocolate quente, suco de laranja, um queijo, um pão e um cereal. Então, vocês vão ter que escrever o nome em inglês dessas coisas, ok? Na number 5, que nós vamos para ela agora, pessoal, complete and tell the class. Vocês vão ter que completar. Nós vamos falar sobre na nossa live de quinta-feira, ok? Então, nós temos aqui a number 1 e a number 2. My mother and my father. Então, naquela última, lembra que vocês escreveram sobre vocês? O que vocês comiam, o que vocês tomavam de café da manhã? Agora, vocês vão escrever sobre a mãe e o pai de vocês, ok? Então, my mother, minha mãe. O que a mãe de vocês come no café da manhã? Vocês vão completar no espaço em branco que tem aí, nesse exercise number 5. Ok, pessoal? Então, aqui o primeiro, my mother, vocês vão completar com o que ela toma de café. E o my father, vocês também vão completar com o que ele toma de café da manhã, ok? Então, eu, por exemplo, my mother has coffee and bread for breakfast. O number 2, eu colocaria, my father has fruit and coffee for breakfast, ok? Mas vocês podem colocar o quanto de coisas vocês quiserem, beleza, gente? Depois, nós temos a number 6, listen and sing, que é uma música, ok? Mas não precisamos, necessariamente, escutar essa música, pessoal. Mas vocês podem escutar na casa de vocês e vocês podem acompanhar a letra aqui, ok? Então, nós temos a letra da música aqui na página 37, no final, ok? Então, vocês podem colocar o CD na casa de vocês e escutarem essa música se vocês quiserem acompanhar a letra, ok? Mas aqui no vídeo nós vamos apenas ler essa letra dessa música, ok? Então, the breakfast song é a música do café da manhã. Então, good morning, good morning, it's breakfast. Então, ele está dando bom dia, bom dia. É a hora do café da manhã, it's breakfast. Good morning, mommy and daddy. Bom dia, mamãe e papai. I want to drink hot chocolate. Então, ele está falando o quê? Porque ele quer tomar chocolate quente. And eat bread and butter, please. Então, ele quer tomar chocolate quente e comer pão com manteiga, por favor. Bring mom, bring mom, bring my breakfast to me, to me. Então, ele está pedindo para a mãe dele trazer o café da manhã para ele, ok? Bring dad, bring dad, bring my breakfast to me. Então, primeiro ele pede para a mãe, depois ele pede para o pai trazer o café da manhã para ele, ok? Então, essa é a música do café da manhã. Se vocês quiserem escutar, é a faixa 17 no CD, tá bom, pessoal? Mas vocês não precisam escutar se vocês não quiserem, ok? Mas é legal de escutar e ficar lendo a letra da música junto, yes? Depois, gente, nós vamos para a página 38, yes? Então, nós temos aqui a page 38, yes? Então, nós temos aqui o exercise 1 e o 2. Circle the correct answer. E depois o number 2, write the shopping list. Esse number 1, pessoal, ele é um pouco mais, digamos, complicado, não. Acho complicado, não. Mas a gente vai ter que pensar um pouquinho mais antes de fazer ele, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui um quadro que está escrito he e she, yes? Então, ele está aqui em cima, yes? Bom, pessoal, he e she é ele e ela, yes? He, ele, ela, she, ok? Então, pessoal, o que acontece com ele e ela no inglês, ok? O ele e o ela, eles sempre vão ter um S junto com eles, ok? Então, esse S vai nos verbos, ok? Então, por exemplo, o verbo like, de gostar. Então, I like, eu gosto, yes? Quando eu vou falar com he e com she, esse verbo like vai ter um S no final, ok? Então, o meu like vai virar likes, ok? Então, he likes, she likes, ok? Então, esse S no final dos verbos vai sempre ir com o he e o she, ele, ela, ok? Então, she likes, he likes, ok? O verbo have, de ter, I have. He e she has, ok? Então, pessoal, o que que é esse exercise? Nós temos quatro desses aí que nós temos que circular qual é o verbo certo, ok? Então, nós temos aqui Lucas, like or likes hot chocolate? O Lucas, nós sabemos que ele é um he. O que que acontece com os verbos quando é he ou she? O S vai lá no final do verbo, yes? Então, vai ficar Lucas, like or likes hot chocolate? Vocês vão ter que circular a resposta certa, ok? Então, number two, my father drinks or drink coffee for breakfast? Vocês vão ter que circular qual é a certa. O my father, nós sabemos que também é um he, ele, ok? Meu pai. Depois, nós temos aqui, Carolina, eat or eats cake in the morning. A Carolina, nós sabemos que ela é uma she, yes? Então, com she, o verbo também vai ficar com S no final. Então, vai ficar eat or eats. Vocês vão ter que circular a correta. A number four, my sister have or has cold milk for breakfast. Então, o my sister, minha irmã, nós sabemos que ela é uma she, yes? Então, com she, o verbo vai ficar com S no final. Então, vai ficar have or has. Vocês vão circular a que é correta. Beleza, pessoal? Então, esse é o exercise number one da página 38, ok? Vocês têm que circular o verbo na forma correta dele. Lembrando que he e she vão ficar com S no final dos verbos, ok? Então, o like vai ficar likes, o drink vai ficar drinks, o eat vai ficar eats, o have vai ficar has, ok, gente? Muito bem? Então, nós na... Na number two, nós temos write the shopping list. Vocês vão ter que escrever uma lista de compras, yes? Então, nós temos três imagens aí, yes? Então, nós temos uma maçã, uma manteiga e chocolate, yes? Bom, pessoal, nós já tínhamos visto todas essas palavras antes, yes? Então, vocês vão escrever na frente de cada figura qual é o nome delas. Então, qual... Como é que é maçã em inglês? Vocês vão ter que escrever. Como é que é manteiga em inglês? Vocês vão lá e ter que escrever. E o chocolate em inglês, como é que é? Vocês vão escrever na frente. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Nós ficamos, então, com a correção da página 36, yes? Que nós fizemos na live. Mas, como nem todo mundo foi na live, eu corrigi agora para todo mundo conseguir completar certinho, tá bom? Então, nós corrigimos essa página e fizemos essa aqui também, yes? Então, nós tínhamos um exercício de listening, que era de escutar, colocar as coisas na ordem e escrever o nome delas. Depois, a número 5, nós tínhamos que escrever o que que nossa mãe e nosso pai comiam de café da manhã. Depois, nós tínhamos uma música, the breakfast song, a música de café da manhã. E depois, na página 38, nós tínhamos o exercise 1 and 2. O number 1, nós temos que circular qual é a palavra correta, ok? Então, lembrando que com he e she, o verbo vai ficar com s no final, beleza? E o number 2, nós tínhamos que completar essa lista de compras, yes? Então, nós tínhamos uma maçã, uma manteiga e chocolate, yes? Então, nós tínhamos que escrever o nome em inglês na frente de cada uma dessas coisas, beleza? Bem fácil, né, gente? Alright? Muito bem? Então, por hoje é só, pessoal. Thank you very much for watching and I will see you in the next lesson. Bye, bye!